Fogo, Gonçalo Sousa, tu és o único gajo que eu conheço, que tem opinião sobre tudo e que acha que tem razão em tudo, como se fosse alguém importante. Ó Alissa Matos, eu se calhar até achava que não era um gajo importante se pessoas completamente desconhecidas como tu comentassem a minha live como eu às 11 da noite quando poderiam estar a fazer outra coisa qualquer se não olhar para a minha linda cara. Percebes, meu querido? Se calhar é um bocado por aí. Se calhar é um bocado por aí. Portanto, se quiseres diminuir o meu ego nesta questão, podes-te pôr a andar. É só essa a questão. E eu não tenho opinião sobre tudo. Eu tenho opinião sobre tudo que é o mundo político porque estudei a minha vida toda para isto. E é também parte do meu trabalho. Se mandares a perguntar coisas sobre vinho e cultura, eu não sei. Sobre pecuária, eu não sei. Sobre flores, eu não sei. Sobre mulheres completamente, enfim, indignadas com a vida e portanto têm que comentar coisas completamente descabidas em live streams às 11 da noite quando poderiam estar a fazer outras coisas aí eu talvez já saiba. Graças a ti, meu querido. Portanto, mando-te um grande beijinho e obrigado pela tua participação.